Obrigada. 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 Boa noite para todos Estamos em dia com a nossa programação, com a matéria, tá bem? Com os colegas que eu vi, a gente vai fazer uma produção rápida para a gente se situar com o nosso plano de ensino. Hoje é a nossa quarta aula. Tivemos uma aula menos em virtude do feriado, mas hoje é dia 15 de agosto. Então, nós estamos em dia com a matéria, viu? Para quem acompanha lá no ar, na nossa costila, nós estamos em dia com a nossa matéria. Na aula de hoje, dois assuntos lá na costila, tá certo? Um assunto relacionado ao acesso à justiça, o que a gente já vem comentando com vocês, certo? Vamos falar sobre a constitucionalização do processo. Então, para quem gosta, é uma aula um pouco de direito constitucional, né? Nós tivemos lá atrás, tá certo? Eu sei que temos colegas aqui do primeiro período. Então, nós vamos ter uma base hoje no direito constitucional. Vamos falar um pouquinho sobre norma constitucional, o impacto dela, direitos fundamentais, beleza? Então, o pessoal do primeiro período aí, inclusive, vai vir um pouco além do nosso tradicional TGP, né? Então, estamos em dia com a nossa matéria, tá certo? E eu costumo dizer que o nosso futuro é um combo, é isso? Você vai tomar ex-dome e se fala como? É um combo. Já, mas você não poderia pedir só um lanche, né? Agora, querido, você chegar no necdônico, vai só um lanche. Não vai no gerante, não vai batatinho. Não. O que eles têm decisão? Porque eles perderam as justiças. Muitas decisões contra o necdônico, né? Porque eles só vendem um combo. Então, isso pede o estatuto do consumidor, as pessoas entraram na justiça e conseguirem. Agora, não tem que lidar, né? Não, não foi o outro. Perceba um pouco que a gente judicializa tudo até o lanche, hein? Até o lanche a gente leva para a justiça. Enfim. Em relação à matéria, a gente não vai ver com isso, né, pessoal? Acesso à justiça, obviamente, o fenômeno é o fenômeno da judicialização. Óbvio. Então, pelo ideal do processo, a gente tem que escutar a judicialização. Mas entender também que a gente pode encontrar caminhos para não judicializar. E foi um tema que eu deixei para vocês pesquisarem e para a gente debater e depois o intervalo. É isso? Todos lembram? Todos recordam? Vou poder citar um salão aqui para perguntar? Professor, não posso fazer o intervalo. Ah, Luiz, você levou o intervalo. Obrigada. Irmã, vamos lá, né? Então, o nosso combo, como eu falo sobre o combo, é porque não é só o ambiente atidial. A gente tem material lá, tem o pré-aula, após-aula, tem a costila, tem o material que o professor compartilha. Então, é tudo um processo mesmo, né, coletivo, do ensino, ok? O que a gente faz aqui é perguntar a matéria, debater, repetir, fazer uma análise crítica, né? Por isso que a gente pontua algumas sessões e sai comentando. O pessoal do primeiro período aí, que já deve ter votado, porque esse é um dos três cais do nosso curso. A gente não vai chegar aqui fazendo a lei, fazendo a doutrina, fazendo o conteúdo, vamos fazer um exercício, não. É um curso reflexivo, porque às vezes as aulas são mais sintetizadas, são mais reunidas, e a gente gosta de envolver os nossos alunos. Sobretudo, não tem uma área tão básica como o nosso, né, talvez, o pessoal do primeiro período. E esse nosso assunto é um assunto mais básico, quando a gente fala de processo. É a ideia mesmo de acessar a justiça, como que esse treino vai caminhar o dia a dia. Certo? E é legal já ter isso no primeiro período, né? Tem contas. Mas será que o dia já é o processo lá no terceiro, lá no quarto? Então, o pessoal da sociedade já tem isso desde o início, e isso é bom. Isso é bom. Por quê? Nos próximos períodos, seja o primeiro, seja o terceiro, eles vão começar a entender o processo sobre outra perspectiva. Vocês vão entender, quando eu protocolo a ação judiciária, qual é o passo seguinte, né? O rito do despacho dos juízes, a defesa do réu, a audiência, a réplica, réplica, fieis, testemunho. Então, o próximo período de vocês já entenderam o processo sobre o motorário, sobre o melhor que o processo já existe, já foi criado, esse aluno já passou pela teoria geral do processo lá com o Sérgio Salvador. Tranquilos? Então, quando falamos de TGV, a gente tem essa ideia de justiça. Não é ideia do que é a justiça ou do que é o poder judiciário, a gente não é claro. Certo? Mas, é uma ideia mais simpática do poder que é isso, a função que é essa. Que, para nós, é a jurisdição. Então, o que interessa para nós é a jurisdição. A jurisdição, falamos lá atrás, que é a função estatal de dizer o direito, né? Dizer o direito. Para que esse dizer é muito aberto. Pode ser declarar, pode ser negar, pode ser proteger, pode ser entregar, pode ser estabelecer, não é isso? Só que é uma definição mais doutrinária. Sérgio, a sua matéria é estudo do poder judiciário? Não, a gente estuda a jurisdição. É um segmento específico do poder judiciário. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A aula de hoje. Acesso à justiça e constitucionalização do processo. Nós vamos falar mais adiante. Primeiro, falar do acesso à justiça e como decorrência, né? A bagagem da constituição do meu processo. Tranquilos? Falamos nas aulas passadas, não é claro? Falamos nas aulas passadas das noções teóricas do processo, né? Falamos também sobre o litívio, que é a litívio. Falamos também dos meios alternativos, dos funcionais concretos, não é isso? Já passamos por pontos importantes aí do nosso conteúdo. Hoje, caminhando com esses dois temas não menos importantes. Próxima aula, gente, nós vamos falar sobre princípios processuais. Hoje, a gente vai ter que falar um pouquinho aqui. Vou deixar um assunto para vocês pesquisarem na próxima aula relacionado a princípios. Princípios processuais. Certo? O pessoal do terceiro período não vai deixar mentir. O nosso direito é muito princípio lógico, né? Não tem princípio para todos os lados. O segundo princípio é o princípio. Segundo princípio, o juiz decidiu de acordo com o princípio. O nosso direito é assim. Ele tem uma bagagem principiológica muito grande. Tem hora que o juiz afasta o direito para pegar um princípio e solucionar o treino. O que pode fazer? Pode. O nosso direito não é esse óleo de direito, né, pessoal? O passado é muito brentinho, ó. Antigamente, nós tínhamos um positivismo, né, exegético, lá na história. Que o direito era sinônimo de lei. Lei integra o universo do direito. O direito não é só lei. Nós temos uma legalidade, o princípio da legalidade. Não estou dizendo que não é importante. É tão importante como o princípio. Se o juiz fundamentar bem o processo judicial, ele pode não seguir a lei e não ficar o princípio. Como acontece no nosso sistema, em exércitos. Em exércitos. Então, a lei, né, faz parte do universo do direito. Como faz parte do princípio. Como faz parte de uma doutrina. O que mais, pessoal? Como faz parte, exatamente, a jurisprudência, né? São as decisões tribunais. Como faz parte os costumes. Como fazem parte, né, as regras, os valores. E aí vai. Então, o universo do direito, ele é mais amplo. Direito não é lei. Certo? É que o nosso sistema, gente, ele gosta muito da lei, da legalidade. A gente acredita que nós resolvemos os problemas da sociedade, alterando a legislação, né? Lei dos seguidores de homens. Lei da década de 90. Por que que ela veio? Para a divulgação de criminalidade. A gente pergunta psicológica. Conseguimos? Não. Não conseguimos. A própria reforma formalista, né? Que teve os seus métodos, as suas ideias positivas. Mas a grande mensagem da reforma formalista foi aumentar o número de emprego. Conseguimos? Não conseguimos. O Código de Processo Civil, já falei para vocês, que é o Código de 2015. É, o CPC de 2015, já falamos dele na primeira aula. Uma das grandes ideias, a Código de 2015, uma das grandes ideias desse Código é tornar uma justiça mais rápida. Conseguimos? Não conseguimos. Então, essa é a cultura do nosso sistema, achar que pela lei a gente resolve os problemas sociais. E continua sendo assim. Continua. Certo? Mas esse é um debate, né? Longinho. Esse é um debate que não se encerra aqui. A gente tem que deixar isso, obviamente, na academia, no banco, na faculdade, para a gente poder meditar o local de reflexões da faculdade. Então, hoje, turma, caminhando para a nossa matéria, acesso à justiça e constitucionalização. Quando eu coloco aqui, ó, essência da jurisdição, está relacionado à função, não é? A função. Mas o que existe a jurisdição? Existe para a resposta. Existe para ser acessível. Existe para resolver os retígios da sociedade. Então, a gente trabalha aqui de uma grande essência, de uma atividade fim. Vamos até usar esse termo aqui, que é um termo técnico. A essência da jurisdição, não é isso? Está relacionado à atividade fim. É a finalidade dela, né? Atividade fim. O que nós temos aqui também, pessoal? Princípio da inafastabilidade. Falando na ultrapassada desse princípio. Princípio da inafastabilidade, a gente encontra ele no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Depois, quem quiser conferir. E encontramos também ele no artigo 3º, caput, né? Que é a cabeça do artigo, lá do nosso Código de Processo Civil. A redação é a mesma. A redação da Constituição é a redação que está no código do nosso atual. Está abençoado? Então, é um princípio. Olha o princípio, novamente. Nós vamos estudar, sabe, bem, princípios processuais. Mas, ao longo das aulas, a gente já está falando de vários, né? Artigo 5º, inciso 35. A Constituição é de 88, né, pessoal? Está aqui, ó. Constituição é de 88, né? De outubro, né? 5º. Outubro, de 88, não é isso? Constituição cidadã, enfim. E aí vai. Constituição do bem-estar, né? Então, turma, percebam que lá em 88, nós colocamos... Quando eu falo nós, é nós, a sociedade, é o povo, a sociedade brasileira. Quando eu falo do poder, é o povo, né? Somos nós que colocamos lá que o acesso à justiça, aula de hoje, seria um princípio, né? Um direito constitucional, certo? Por que eu sei que é um princípio, que é um direito constitucional? Porque está lá no volo do artigo 5º, né, gente? Uma das afirmações óbvias, tudo que eu tenho no artigo 5º da Constituição Federal, seus vários incisos, são chamados direitos fundamentais, direitos constitucionais por excelência, né? Artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, meia e várias. Então, os artigos iniciais da Constituição nossa, são os artigos que tratam de direitos fundamentais. Nosso sistema é um sistema que tutelou e que protegeu direitos fundamentais. Nós seguimos o constitucionalismo ocidental pós-guerras mundiais, né? Sobretudo pós-segunda guerra mundial, certo? E aí os sistemas constitucionais começaram a olhar para direitos fundamentais. O pessoal no terceiro período vai lembrar. Nós vamos tentar os direitos de primeira geração, de segunda, terceira, né? O pessoal do primeiro período já vai ter esse tema mais importante. Ao longo de fatos históricos, nós temos as gerações de direitos, né? Direito a vida, direito de verdade, direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos coletivos. Então, com as gerações, do ponto de vista histórico, a sociedade começa a legitimar alguns direitos, direitos universais. Então, tudo isso, pessoal, tem uma leitura prática, né? Que a gente tem que entender. Olha só, a gente tem que compreender os direitos sobre várias perspectivas. A judicialização excessiva do Brasil é um problema. Mas sobre qual perspectiva? Porque sobre a perspectiva da Constituição, ela é boa, né? É um direito fundamental das pessoas. É um direito do nosso cidadão, né? De chegar e bater na porta do judiciário e exigir uma resposta do judiciário. Então, talvez a gente tenha que compreender a eficiência desse poder, a estrutura desse poder, ou esse caminho de ir para a justiça, se no meio do caminho eu posso encontrar outros alternativos que nós nos mudamos e evitar esse acesso direto, ok? Mas quando olhamos para a Constituição, a Constituição lá em 88, ela colocou o acesso à justiça como um direito constitucional, portanto, fundamental. Então, o cara que ele quer fazer conciliação e mediação e que vai direto para a justiça, ele não vai errado. Ele está exercendo o direito que é dele, não é isso? Está exercendo o direito que é dele. Aí a gente tem que entender as consequências, né? Os fenômenos. Não é isso? A gente tem que entender os efeitos práticos disso. Tá bom, pessoal? Então, essa ideia de assédio da justiça é uma ideia que tem que ficar bem tranquila e para todos nós. É um direito constitucional fundamental. E a doutrina vai dizer que é esse princípio, ó. O princípio da inapassabilidade. Turma, vamos lá. Leitura recomendada. Acesso à justiça. Acho que é um livro aí que o pessoal do terceiro já conhece, não conhece? Nós falamos lá atrás, eu acho. Bom, se não falei, a gente fala de novo. Mauro Capeletti. Parece um negócio de macarrão, não é? Não, não é. Dois tês, dois erros e dois tês. Os meninos estão ali. Mauro Capeletti. Turma, ele tem um livro chamado Acesso à Justiça. É um clássico. É um clássico. Esse livro, ele dá as bases do que seria o poder judiciário do futuro. Acessível, justo, moderno, rápido, eficiente. Então, o cara, aquilo lá atrás, na década de 30, 40, 50, ele fez curso na Universidade de Polônia, esse mercado, como seria o acesso à justiça no futuro? Curiosidade, o código nosso é de 2015. Então, o nosso código de 2015, ele tem experiências que estão no meio de perfeita lá atrás, né? Então, o Brasil, ele acorda tarde para outras realidades que já estavam sendo aplicadas na Europa. Então, o nosso código, ele traz experiências desse livro, mas é um livro lá da década de 40, até de 50. Então, é algo que a Europa já aplicava. O Brasil colocou na letra de 2015. Mas é dois do nosso sistema. É isso? Então, o que eu estou colocando ali para vocês, eu estou indicando para a leitura, ele é um livro bem pequeno, fácil de ler. E o detalhe, você baixa ele de graça na internet. Você vai jogar no Google aí, livro no acesso à justiça, uma nova própria letra de PDF. Você vai achar esse livro de graça na internet. Bom, pessoal aí, o terceiro, o pessoal do primeiro, quem quiser curar, compartilhar no mundo aí, né? Então, só não tem que ser um livro lá, né? Ah, tudo bem. Se vocês acharam, eu não lembro o meu, eu não lembro o meu, escolhe o seu livro grandeiro. Não lembro o meu, não, só se não lembro o meu. Beleza, pessoal? Então, esse é um clássico, viu? E no direito, existem os clássicos, não existe? Teoria Pônia do Direito, de Hans Helder, Todelite das Penas, de César de Becaia, que é um clássico do direito penal, sobre a finalidade da pena. A hora que escreveu esse livro em 1600 e bolinha, que é clássico até hoje, certo? O Espírito das Leis, de Montesquieu, ele para. Então, o novo direito, na caminhada de vocês, existem clássicos. Clássicos que você usa em toda a vida jurídica, né? A gente usa no dia a dia. Não, não é? A questão da tripartição dos poderes não é uma questão atual no nosso tempo. Quando fala de um poder entrando no outro, é uma coisa clássica, né? Lá atrás, lá atrás, é uma coisa atual. A gente está debatendo hoje, essa questão da independência dos poderes, da harmonia, não é isso? Isso fez parte de um clássico. Tranquilos? Então, quem achar esse livro aí, joga no grupo, né? Vamos ajudar os colegas do primeiro período, tá? Coloca na biblioteca de vocês. Biblioteca física ou virtual. E é um livro que dá para você ler aí no próximo ano. E ele fala das ondas de acesso à justiça. Inclusive, ele fala do acesso à justiça dos hipossuficientes. São as pessoas que não têm condição de parar de julgar. A gente vai falar hoje. Certo? Temos bastante no Brasil, né? Já falávamos com o livro dele, bastante. Tá? Então, nós vamos falar hoje, inclusive, sobre isso. Ok? Importante. Tá? Uma leitura recomendada. Efeitos práticos, pessoal, desse acesso à justiça tão aberto, né? Tão garantido. Essa é a leitura que nós temos. A leitura constitucional. É um direito fundamental, acessível, sem maneiras. Qualquer um leva para o judiciário, o judiciário vai estar sempre aberto. Por isso que é inafastabilidade. Não está afastado das pessoas. O judiciário não pode estar distante das pessoas. Certo? Essa é a leitura doutrinária. Efeitos práticos. Ativismo. Protagonismo. O judiciário. Vou colocar aqui, ó. Subjetivismo. Subjetivismo. Certo? Que são alguns problemas, né? Que hoje, o nosso sistema enfrenta. Subjetivismo. É, e a própria judicialização. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esse acesso muito fácil ao poder judiciário acabou colocando o poder judiciário em evidência. Por isso que eu coloquei aqui protagonismo. Problemas, às vezes, de gestão de um prefeito, de um governador. Certo? E não é resolvido lá. Por falta de previsão, por falta de orçamento, por falta de leite. As pessoas vão para a justiça. E a justiça resolve. Não é verdade? Já falamos aí de judicialização da saúde, né? Precisa de uma medicação de alto custo. Não consegue um modicídio. Vai para a justiça. Se comprovar os requisitos, o juiz dá uma ordem judicial. Prefeito civil. Não é médico. Né? Aquela pessoa que precisa de uma intervenção cirúrgica de urgência. Não consegue. Vai para a justiça. A justiça é sensível em virtude dessa ideia de acesso. Sobretudo porque lá na Constituição, o artigo 196, vai falar que a saúde é um direito constitucional. Absoluto, né? Dever de todos. Problemas de crédito. Já falei também em uma aula passada, né? A mãe precisa trabalhar, não tem vaga na crédito. Ela vai para a justiça. Ela consegue que o juiz ou brilhe o prefeito. Se brilhe, ache uma vaga para ela. Né? Né? Vaga também em UTI, né? Não naquela. Então, assim, quando você joga na internet, você acha que vocês vão ter um papelado. Como é que nós vamos criticar? Ah, o juiz ali, né? Está sendo muito... Passando por cima, educado, casou e tal. Não. Ele está colocando em prática. O acesso é a justiça. Oi, nossa. O que você tem que dar um papel? Está falando? O que é que o senhor? O senhor disse que é o governo? O governo, o senhor disse que é o governo de uma círula? E o senhor disse que é o governo? Ele disse que é o governo... Então, vamos participar? O senhor disse que é o governo? E aí, ele reformou esse processo, reformou o quanto tem que ser julgado aqui, mas pode fazer isso? Não pertença, né? Essa pessoa mora aqui, ela pediu no SUS aqui, é comprovante de endereço, é aqui, aqui tem o judiciário, é aqui. A gente não conhece, para falar, fiz errado, acertou, mas eu acho que ela tentou um processo administrativo, né? Ela tentou levar o pedido lá do Ministério Público, do Esponso Alegre, para ver se via administrativamente, ela conseguiu. Aí, de certa maneira, ele ficou lá, não, você tem que pedir a entrevista. Mas as pessoas vão ao promotor de justiça, ao promotor de insolito, procurando com casos articulares. Eu já tive um caso histórico, o único que eu tive. Inclusive, depois, até teve um trabalho aqui na Faculdade de Medicina, que eles foram atrás de lá, pegar a decisão de uma cliente que tinha problema de uma obesidade morta, né? E a finalidade dela não é estética, nada, era a missão de desligamento. Estava achatando os rins, tal, ela estava por poucos meses aí que tudo comprovado, e ela até beijou sozinha. Procurou o operador, não conseguiu, procurou o secretário de saúde, não conseguiu. Estou falando em prensa, foi na rádio, não conseguiu, né? Ela tentou o caminho perto até, poucas vezes até partes, e a gente debate aqui. E aí, ela foi na professoria também, não conseguiu, estava muito demorado, até passando, a situação se acabava. Foi também no Ministério Público, fez contato com o VH, tipo assim, né? Não, o Estado não vai fazer o que você já diria, mas vai ter dois anos. E ela tinha um alvo de poucos meses aí. E aí, enfim, não é muito especialidade de escritório, nem é nenhum porquê que eu fiz. E acabou fazendo lá, a gente teve essa tese. Nós, então, aqui conseguimos, né? Conseguimos uma ordem inicial, mandou o prefeito pagar a cirurgia para ela particular, e para ela ser intergada com a Autefotis. E aí, ela foi. Conseguiu a intergação, ficou no hospital, na aula particular, médico particular, anestesista, cirurgia tudo particular. E tem uma boa ponte do município, via ordem judicial. Aí, a gente falou assim, gente, nossa, mas o juiz e tal... Depende, né? Acho que o processo, a gente tem sempre duas teses. Dessa decisão do juiz, o município poderia ter recorrido para tentar reverter. Recomeu? Com isso, ele poderia ter feito em defesa, né? E alegar um tanto de coisa. Ele, entendeu? Não, 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 não. Depois da cirurgia, saiu a sentença, confirmou o direito dela. Ele poderia questionar alguma coisa, mas em uma distância. Ele fez? Ele não fez. Essa é uma responsável. Será que, às vezes, também o gestor não espera uma ordem, certo? Não tem um vício, né? Olha só, você tem tanta dificuldade, tanta burocracia de liberar em pouco tempo, não consegue atender a pessoa, que vai ele melhor de uma ordem judicial. Ele de uma ordem judicial, depois ele prova, ó. Vou cumprir na ordem. Eu vou cumprir na ordem. que é hoje, né? Vem a luta e nem a interação. Luta diária, né? É. Riqueza tem uma luta, né? Cinco mil por dia e tal. Isso, então vai fazer... Eu quero ter interado ele dia 8 de agosto. Faz uma maneira de rei, sabe? É, aí tem milhão de lugar, né? Não tem o direito de desmobedi ele, ser perfeito, uma ordem judicial. Não tem isso, né? Denunciar ele no tribunal de portas. Mas aí, qual é? Ela não sabe. Ela tem que coitar uma série, um estudou... Às vezes tem coisa que demora, que demora, mas às vezes falta cuidar de tomar convocada, né? Então, eu falo, de tomar convocada, de tomar convocada que conhece o processo. Conheceu o direito que todo mundo conhece. Os caminhos do processo são poucos. Turma, eu vou ditar uma citação para vocês aí, e eu queria que vocês anotassem. Citar um livro do professor Mauro Capilete. Bem, entendo, vou estar aqui para vocês. Vamos lá. Abre aspas. O acesso à justiça, o acesso à justiça, pode. O acesso à justiça, pode. Vírgula. Portanto, vírgula. O acesso à justiça, pode. Vírgula. Portanto, vírgula. Ser encarado. Ser encarado. Como o requisito. Ser encarado. Como o requisito. Fundamental. Requisito fundamental de um sistema jurídico. Requisito fundamental de um sistema jurídico. Moderno e igualitário. Ponto final. Sistema jurídico moderno e igualitário. Beleza? Continuar com as suas aças, né? Colocar aqui em parênteses, ó. A gente tem que dar referência. Mauro Capilete. Toda vez que a gente vai citar um doutrinador ou uma parte de um doutrinador, a gente dá o crédito, né? A gente tem que ver a ponte. Quem é o cara, livro, número, página, editora, né? Tranquilos? Então, ele está dizendo nesse livro, né? Livro feito lá atrás. Que o acesso à justiça para o sistema moderno, né? Igualdade e tal. É uma leitura que hoje a gente tenta aplicar no dia a dia. Já falava isso lá atrás. Vamos lá. Constituição Federal de 88. Norma suprema do direito. E para alguns doutrinadores, possui um rol gêneroso. Certo? Olha só. Isso aqui é uma visão mais do direito constitucional, né? Nossa constituição é boa? A pergunta fica aberta. Tem que responder a ela de seguinte ponto. Sob qual olhar? Sob qual perspectiva? Para a época, em 88, era um dos diplomas mais avançados do mundo. A questão é trazendo para hoje se ela está superada ou não, se ela está enxada, se ela está arcaica, se ela precisa de uma outra leitura, se ela precisa de uma repaginada, certo? Se ela precisa ser revogada pelo sistema, se a gente precisa de uma nova construção. Então, esses debates são debates que hoje o direito constitucional tem treino. A gente não pode negar que foi um texto de muito avanço para a época. Então, a gente tem que contextualizar as coisas. Por que tem esse direito? Por que tem aquele? Por que faltou ele? Por que faltou aquele? Por que lá no ambiente de direito de erro, a sociedade brasileira é outra, né, pessoal? É outra. Se hoje a Constituição não está atendendo mais a nossa sociedade, é uma outra divisão. A gente tem que entender também. É um outro problema que a gente tem, né? Ela é um avanço. Ela traz direitos. Mas lá na época está escrito. Depende do direito. Só que essa lei não tem até hoje. Então, não é um problema dela. Aí é um problema de eficiência e funcionamento dos nossos poderes, dos legisladores. Então, tem muitos direitos que ela veio e contemplou. Para premiar a sociedade, para fazer justiça, papapá, papapá. Só que é escrito lá. Depende de lei complementar, né? Dessa lei que tem até hoje. Aí pegando a intervenção do outro colega. Aí aquela categoria que tem aquele direito e que não tem lei. O que ela vai fazer? Vai para justiça. Então, perceba. Se eu tenho um problema de omissão da legislatura, do legislador, isso vai disminuir um contrato no poder judicial. Certo? Isso é sério, né? Constituição de 88. Nossa, tem direito de fato, depende de lei. A lei não sai até hoje. A categoria é mais para justiça. Poder judicial. Me dá um direito. Eu não tenho culpa que o poder legislativo para esse direito foi com isso. Certo? Isso acontece? Isso acontece. Isso acontece, né? Eu não tenho determinada lei para aquele direito que está lá na Constituição. Tem a possibilidade de ir para a justiça. Para ganhar esse direito. Como que eu faço na justiça? Qual que é o nome dessa ação? Mandado de injunção. Certo? Mandado de injunção. Então, eu tenho uma categoria que tem direito ao direito que está na Constituição, mas não tem lei. Mas outra categoria, certo? Semelhante à minha, tem lei. A minha não tem. Aí o sindicato, né? Com a federação, com a ação coletiva, vai ao poder judiciário, usa um instrumento constitucional, chamado de mandado de injunção. Cai lá no Supremo Tribunal Federal e estende aquele direito para aquela categoria. Então, a gente tem que entender o seguinte. A importância do poder judiciário, não é a importância? A importância do poder judiciário. Ele está o quê? Completizando o direito que está lá na Constituição de... Pode dar a pergunta. Se não é exercício, tem um instrumento. Pode falar. Sim, sim. Via mandado de injunção, você usa analogia, usa outros aspectos, né? Vamos lá. Turma, ao longo do curso de direito, se fala muito sobre a hierarquia normativa, né? A famosa pirâmide de Hans Kelsen, né? Não é aula nossa, mas está relacionada. Hans Kelsen traz o livro dele, que eu lembro do direito, a famosa hierarquia normativa. E ele põe no topo a Constituição. Foi a Constituição Federal, né? E abaixo dela vêm as emendas profissionais, os tratados internacionais, as leis federais, depois as construções estaduais, as leis municipais. Então, é uma hierarquia, certo? Vamos estudar isso, né? Quem não estudou ainda, a hierarquia normativa, da pirâmide de Kelsen, né? Hans Kelsen. Eu não sei se... Não sei se foi aqui na turma ou na última turma. Eu achei muito difícil. que colocaram um santinho no candidato de Hans Kelsen. Aí colocaram lá, esse candidato vai defender a Constituição. E é um senhor de São Paulo, a chama de Hans Kelsen. Acho que o programa não quis do que é Deus. Não é isso? Nem se eu voto. Esse é o meu preconceito. Irmã, Hans Kelsen tem um clássico também, né? Às vezes eu falei aqui, ó. Teoria pura do direito. É outro clássico. Se eu viar na internet, você acha aí também, tem internet ali. Quem achar já compartilha, mas eu tenho esse livro também. Quem quiser depois, eu compartilho. É outro clássico. Teoria pura do direito. A gente aplica até hoje em outras matérias, inclusive. Irmã, então, para nós, nós olhamos sempre para a Constituição de 88. Certo? Todas as legislações intraconstitucionais devem segui-las, né? Devem ter essa sintonia. Eu posso ter um choque. Quando eu tenho esse choque, por isso que o Supremo Tribunal Federal, com todos os seus problemas, não estou dizendo que ele tenha feito, ele é um tribunal guardião da Constituição. Qual é a função do Supremo? Proteger a Constituição. Isso é importante? Demais. Eu não consigo entender a supremacia da Constituição se eu não tiver um órgão da justiça que faça a proteção. Ah, mas tem um ministro assim, assim, assado. Os ministros são pessoas, né? São bandos. Mas não representam o tribunal. Às vezes, eu voto, nem que é polêmico, eu voto nele. Você não pode tacar pedra na importância do órgão por causa do entendimento. E o ministro. Então, o SPF, para a democracia, foi uma grande conquista da Constituição de 88. porque a Constituição, ela entra no patamar máximo de norma maior e eu tenho um órgão da justiça que faz a proteção desse órgão. Ok? Tem excessos? Tem, tem omissões? Tem, tem dificuldade do meio? Tem. Claro que tem. Não estou dizendo que não é perfeito. Como toda a estrutura do Poder Judiciário, do primeiro grau, segundo grau e outras instâncias, também tem problemas. Vários problemas. Só que qual é o grande problema do SPF hoje? é a questão midiática. A questão, assim, é muito transparente, as redes sociais, né? As divulgações, os votos, os debates, os testemunhos, enfim. Hoje se tornou um tribunal midiático. Quando você vai analisar os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, às vezes ninguém sabe quem que é. Não sabe o perfil da corte. Não é isso? Qual foi a decisão polêmica da Suprema Corte norte-americana? Foi uma recente do aborto, né? Do aborto. Lá no caso Roe versus Wade, né? Foi uma decisão mais polêmica dos últimos 10 anos de Suprema Corte dos Estados Unidos. Para as decisões polêmicas do Brasil, todas assim. Não, é difícil. Hoje o termino era o aborto de novo. É enfermagem? É. Pessoal, com relação a isso é enfermagem, eu vou só colocar um ponto de vista técnico, tá? Técnico, né? É o que eu disse no primeiro dia de aula. O curso é de Direito, não é curso de Política. Entendeu? O posto de vista técnico do outro. O projeto de lei que o presidente Bolsonaro apenas sancionou, foi aprovado, porque veio aprovado no Congresso. E esse projeto já estava há muito tempo no Congresso. Técnico. Então, houve politicamente, né? O momento de o Congresso, o Congresso, o Poder Legislativo, aprovar o projeto e encaminhou para o presidente. Sancionou, publicou, beleza. Então, eu tenho o funcionamento do Poder Legislativo e do Executivo, né? E agora vem o voto do ministro do STF suspendendo algo que é da natureza do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Essa é a análise que a gente tem aqui. Por exemplo, ponto de vista técnico, se a decisão do ministro do Supremo não fere a legitimidade parlamentar. Agora, é uma decisão de um lado dele, né? Não significa que é a decisão do Supremo. A decisão dele vai ser votada, analisada pelos membros do Supremo. Pode ser que confira, pode ser que não. É isso? Então, acho que essa é a análise que eu e você, a gente tem que fazer. É a atenção dos poderes, mas querindo a legitimidade democrática. Se eu voto um parlamentar e ele vai me representar na Câmara, o poder natural dele é produzir eles. Ele produziu um debate parlamentar e ele está dentro do que é a democracia. Ok? E aí, a história vai dizer quem está certo. Vamos lá. O quarto Supremo do direito para alguns doutrinadores possui um rol generoso. Turma, o diploma é avançado para a época, mas hoje a nossa Constituição é criticada pelo direito constitucional internacional. Nós temos doutrinadores, por exemplo, já conhecido, né? Robert Alevisky. É um grande doutrinador internacional e ele fala que a Constituição brasileira é uma Constituição generosa, generosa, de muitos membros. E ele faz essa crítica de que hoje, no mundo, não se sustentam Constituições que têm um catálogo de muitos direitos. Com o catálogo de muitos direitos, eu também não tenho muito acesso à justiça? Não percebam que, ao longo das aulas, a gente começa a ter uma outra visão do judiciário. É isso? Com um órgão necessário para analisar direitos e a Constituição virar. Então, o problema do judiciário? Não, o problema da Constituição, do nosso texto, que é uma opção que a gente fez. Não vou dizer que ela está errada, é certa. Mas eu estou dizendo que é uma opção que nós fizemos. Quando eu falo da Constituição, é um texto dele, é um texto nosso, né? Essa sociedade, se ela cair, é ruim, ela tem que estar ali. Até o momento, na sociedade, do ponto de vista maduro, vamos buscar uma nova Constituição. Isso aí não aconteceu. Enquanto ela está ali, nós temos que buscar pela sua Constituição, né? Constituição deve construir. Então, o que nós temos? Nós temos um outro sistema constitucional, e, obviamente, que ele vai impactar o meu processo. A Constituição é de 88, né? E o CTC de 315. O Código de Processo Civil atual, ele é posterior à Constituição. Obviamente, que as ideias constitucionais devem impactar o meu processo. Por isso que nós temos o famoso contraditório. Nós temos a famosa ampla defesa. Poderia ser só defesa, poderia? Mas a Constituição diz ampla defesa. Por isso que a Constituição vai falar do devido processo legal. Estes exemplos estão todos lá no artigo 5º, então. Tem que outros? Legalidade, legalidade, eficiência. E aí, vai. Ok? Por isso que a pessoa não pode ser punida sem o devido processo legal, sem o contraditório, sem a observância dos processos. Certo? Ah, tem uma aposentadoria ali, foi detectada a suposta de fraude. Vamos sustender o pagamento e já cobrar o que eu paguei a mais, né? De maneira fraudulenta? Não. Você vai detectar a fraude e vai dar o direito do devido processo. De compraditório. Certo? Ah, aquele funcionário lá, ele não está desenvolvendo, né? Ou não seguindo as regras do Estatuto dos Servidores. Vamos ali já por isso? Não. Ele tem o direito de passar por uma cinturância. Depois, um processo de desatim de se frenar com a defesa. É isso? Como é o processo criminal, né? Como é também outras ideias, multiditantes. Problemas ambientais. Então, tudo isso são situações, são situações da constitucionalização do processo. O que a gente pede ideias do nosso ambiente constitucional e aplica no processo. Por isso que o juiz não pode sair prendendo o pai de uma criança sob a alegação de que ele não paga atenção. Ele tem o direito de se defender. Eu não posso olhar o processo de um lado só. Ah, a criança está passando fome, necessidade. Mas do lado do pai. Como é que eu acredito isso daqui? Tem que ouvir, né? Posso mandar ele para a prisão? Eu posso mandar os avós da criança, porque os avós têm condição, e o pai não tem, para a prisão, sem dar oportunidade de defesa dos avós. Então, essas ideias são ideias relevantes, são ideias constitucionais. Turma, o devido processo legal, ele está relacionado ao procedimento. A licitude do procedimento, né? A lisura. O contraditório está relacionado à despoça. E a ampla defesa está relacionado aos meios para dar resposta. Ok? Ampla defesa. Então, tem os meios fazendo a defesa. Para quê? Para dar resposta. Quando eu dou a resposta, eu estou exercendo o contraditório. E dentro de um processo legal, né? Dentro de um procedimento. Por isso que tem aquelas ideias de prova ilegal, disputa telefônica não autorizada, quebra de sigilo bancário sem ordem judicial, não é isso? Quando você tem aquelas ideias de provas ilícitas, né? Que o nosso sistema não autoriza. Não autoriza o porquê. Não conta do devido processo legal. Ok? Vamos pegar o juiz para uma lista. Fala, ele é juiz. Mas eu posso levar para ele uma ação de divórcio? Posso, mas ele é juiz. Ele exerce a jurisdição, mas ele não tem o quê? Ele não tem a... Compreência. Mas ele é juiz. Ele representa a jurisdição. Só que falta para ele a competência naquele assunto. Então, se ele julgar uma ação de divórcio, um juiz talarista, eu vou estar ferido o devido processo legal. Aí, esse processo meu, ele é o quê? Ele é nulo. Interamente, nulo. Como é qualquer juiz que não tenha competência com aquela matéria. Certo? Compreência? Igual o órgão federal, INSS. Justiça Federal. Então, o INSS tem justiça federal? Não tem. Pode, Luiz, aqui, analisar o caso de um órgão federal? Não pode. Por mais que a pessoa mora em todo lado. Tem o INSS? Tem o INSS. Certo? Ela tem que procurar justiça federal. Porque os órgãos federais têm uma justiça própria. Falar no artigo 109. Compete a justiça federal. Então, olha que interessante. A pessoa mora aqui. Põe no INSS daqui. Negou o benefício aqui. Ela não pode entrar na justiça aqui. Porque aqui não tem a competência na matéria. E se ela entrar aqui, o meu processo é tudo. Porque feriu o devido processo. Legal. Tranquilos? Há um debate que é princípio, né? Ou não. Mas, para muita gente, são garantias. Garantias, garantias, garantias constitucionais. O que são essas garantias, né? Tanto o devido processo legal, como o competidor, falando da defesa. Por isso que eu não sei o que é que é isso. Quando a gente fala de garantias, pessoal, a gente está falando de um patamar acima dos princípios. O princípio, ele está abaixo da garantia. A garantia está numa posição jurídica acima. Então, uma lei de dois de vocês é muito comum, né? Garantia do computador, garantia da sua defesa. Isso, aliás, se usa muito lá no processo penal. Certo? Mostrando para nós a força desses conteúdos. São conteúdos constitucionais. E a gente apelha para o nosso processo. Tranquilos? Então, o nosso novo sistema constitucional, ele vai atingir e encher o nosso processo. Algumas evidências de leitura da lei. Quando você pega o artigo 3º do CPC, ou o artigo 535. A leitura é a mesma. Já com isso na nossa aula aqui. O acesso à justiça, ele está na constituição, mas também está no pódio. Certo? Então, é uma evidência, é uma amostra. De que o nosso pódio de justiça, ele serve as ideias constitucionais. O que mais é certo? Artigo 8º do CPC, ó. Quem tiver um pódio aí, pode fazer a leitura. O artigo 1º e 3º da Constituição. DPH. O que é DPH, pessoal? DPH. Dignidade da pessoa humana. Exatamente. Dignidade. Então, nós temos lá no texto constitucional, desde 88, que temos no nosso pódio de processo jurídico. Mostrando que no processo do dia a dia, o DPH tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Um exemplo. É isso que eu dei. O que é o pai que tem a maior atenção. Às vezes, a gente olha de dignidade só. Criança. Mas a dignidade tem. Qual vai mais? A dignidade só fala direito. Se é que a gente pode fazer essa pergunta. O Estado, o Poder Judiciário, são pessoas que também têm o direito do poder. Têm o direito à resposta do Poder Judiciário. Não posso falar que tem mais direito do que um. Então, os direitos de um, às vezes, dão a ideia de que vale mais. Não tem isso na balança da justiça. Também, né, alteração do Código Civil, 2015, né? Guarda com a partilha, transbite as tarefas, é tudo isso. Porque até... Eu já... Eu já tenho uma... E ela tem um menino que eu sempre. Aí, o marido dela... Eu disse que ele tinha que pagar para o resto de situação dela. E aí, os dois andaram em um acordo. Guarda com a partilha. Aí, ele paga nada. Aí, ela dá R$150,00 para o pai. O pai ficou finito, porque ele tem carro. Ele tem mais convênio médico. Mais condições. E ela paga. Às vezes, ele se paga reais para ele. E, em dias, 15 dias, o carro é feito, eu tô na carinha. Mas, as custas médicas, tudo ficou. Eu vou fazer um acordo que eles fizeram. Exatamente. Um grande avanço da declaração. Não gosto de fazer um acordo com a partilha. Mas, eu acho que as mulheres, infelizmente, as pessoas. Não aceito. Porque, eu tive casa, mesmo assim, quando eu fiz uma escola, chora, vai fazer um acordo com a partilha, porque mora na minha sociedade. A criança, que, uns dias, com o pai, e uns dias, com a mãe, aí, isso aí tem um tipo de valor para as partes. Muitas vezes, as mulheres não aceitam. Então, eu acho que a gente tem um acordo. Temos esses excessos, né? É, porque a colega está falando a verdade. Já resolveu, a gente tem que ter uma visão de igualdade dos dois lados, certo? Penhorou a moto dele, é o único bem que ele tem. Por que ele tem que receber a intimação da penhora? Ele tem que ser avisado que aquela moto está sendo penhorada e ele tem um prazo de defesa. Por que você usa aquela moto para trabalhar? Ele não tem a dignidade humana do trabalho, do sucesso da sua família? Eu não posso olhar só o lado de que ele é servidor, ele deve, na paz. Mas como é que eu pego esse princípio, esse postulado, e não aplico para todos os lados do processo? Por que só quem entra tem mais dignidade e o réu não? Não existe isso. A diferença de autor e réu. Qual a diferença de autor e réu? O autor é aquele que entra primeiro. Só isso. Mas, às vezes, o autor tem menos direito do que o réu. Não é que ele entrou primeiro que ele tem mais direito. Mas a gente tem que ter essa visão, né? Como é que o professor? Oi? Por exemplo, uma pessoa que manda o bíblio para o outro. Tem como, no março, a pessoa que manda o bíblio para o outro. É claro que vocês querem ir no rádio do teu também, do seu bem-vente, como garantir nota? Não, a dívida é pessoal, né? Que me transferir, entendeu? Só se ele falecer, é a me grantar. Mas, assim, é só morando juntos? Não. Não responde diretamente, não. É porque eu tenho cabo, tinha nota, ela falou que ela ia tirar meu cabo e a nota, porque a gente durava junto, é uma coisa que eu acho. É, respeito, mas falta a fundamentação. Vamos lá? Não, mas existe. Já tem. É, a gente tem que ter. É que as pessoas, os advogados, só usam a execução para pedir a prisão, certo? Mas eu não vou falar essa. Eu tenho a execução para apenhorar o patrimônio do vendedor. Às vezes na prisão, o juiz tem que ter dois vendedores. Se eu tiver 30 dias, a criança tem que ter dois vendedores, não recebeu. Agora, se eu tiver um bom patrimônio, se eu apenhorar o patrimônio dele, é melhor do que pedir a prisão. Mas a execução para apenhorar o patrimônio do pai do vendedor, às vezes é mais interessante do que a apenhora vai, aliás, a execução da prisão. Se você ameaçar, sujar o nome do pai, que às vezes precisa do nome limpo, ele já vai ter resolvido a situação. Só que a maioria das pessoas procuram a pena de prisão, né? Ser preso, dado, não fica com medo, não levar para a prisão. Nem sempre assim. Vamos lá. Turma, o que que tem isso? Ó, o que mais? Artigo 4º do CPC, mais o artigo 5º, ele vai falar da duração razoável do processo. Certo? Então, na conquista da Constituição de 1988, nós temos lá no ambiente do artigo 5º, que o processo judicial, ele tem que ter uma duração razoável. Certo? Mas que duração razoável é essa? Não tem um marco objetivo. Aqui é uma meta, né? Quando a gente fala de duração razoável, a gente está falando de uma meta. Não pode, às vezes, o processo ficar cinco anos para o juiz decidir. Certo? Isso é inadmissível. Isso pede uma meta constitucional. Pouco a gente sabe, mas o código de processo civil, está escrito que o juiz tem que 30 dias para a sentença. Quando está um ano lá no gabinete? Acontece. Acontece. Mas, pela lei, a lei está dizendo que ele tem 30 dias. E a gente se acomoda com isso, né? É isso? A pessoa vai na rádio, vai na internet, vai lá nas mídias, está na mão do perfeita, do governador, do assessor, do vereador. Mas já viu alguém lá na imprensa e vender a mão no juiz? Sim. Ok? Vamos lá. E nós temos também, pessoal, o artigo primeiro do nosso código de processo civil. Alguém está aprendendo o passo aí? Pode abrir para fazer a leitura da Norte? Artigo primeiro. Depois, quem tiver também a construção, faça aí. Artigo 37. Vamos lá. Um aluno abre o CPC, ele é o artigo primeiro da Norte. E outro leitura da Norte, partindo 37. Quem é a sua guarda? Segurei. Calma. Vamos lá. Leitado. Olha só. O que ela vem para nós? Valores. O que mais? Normas? Artigo primeiro. Valores e? E normas fundamentais aonde? da Constituição. Certo? Então, o primeiro artigo do nosso CPC já está falando da aula de hoje, né? Da constitucionalização do processo. Seja advogado do autor, seja advogado do réu, seja Ministério Público, seja defensor público, seja curador, seja quem for. A Constituição, hoje, ela é o ponto de partida do processo judicial. Falando do primeiro artigo. Beleza? Artigo 37. Quem pode fazer a leitura da nossa? Só o capítulo, tá? Na cabeça do artigo. Fala da minha parte. Artigo 37 da Constituição de 88. Legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, publicidade, publicidade, né? Olha, o artigo de 88, ó. Já trazia toda essa bagagem de princípios, de valores. Por que a gente tem que ter acesso ao que o juiz decidiu? Por conta desse artigo. Por conta da publicidade. Por que a gente tem que ter acesso ao resultado de uma perícia ou depoimento de uma testemunha? Por conta desse artigo. O poder judiciário não faz parte da administração pública? Por isso que membros do poder judiciário respondem por crimes contra a administração pública. Porque são as mesmas regras para qualquer servidor público. Também no poder judiciário. O artigo 37, inclusive, cai muito de cursinho, né? O artigo administrativo estuda bastante. Ele traz todas essas ideias de constitucionalização. E ele fala da eficiência. O beneficiário hoje, nós, é eficiente. É isso? Mas é algo que eu falava aí em 88, né? A gente não atingiu essa eficiência planejada em 88, né? Como é que a gente vai atingir isso? Não sei se tem esportes e tal. Acho que tem que ter a ciência e tem que poder dar resposta. E o acesso aos hipossubstirentes. Então, nós temos no país uma grande exclusão social. Certo? Desigualdades. E, em virtude desse cenário, eu tenho que pensar no sistema de acesso à justiça, também para essas pessoas. Certo? E nós pensamos, pensamos. Por que a pessoa que não tem condição de pagar o advogado? Ela não tem direito constitucional de acessar a justiça? Ou a pessoa, né? Só acessar a justiça, se ela não tiver condições de pagar o advogado. Inclusive, lá nos Estados Unidos, é assim, sabia? Para você tocar o processo, as custas são prélias, são altas, e, se você perder o processo, você é duramente perseguido pelo Estado. Por isso que há um diálogo muito grande, que aparece de um caso A, caso B, mas ele tenta solucionar, evitando o processo judicial. Tem um filme do... Chama? Chama Qualquer Preço. Espeço o nome da toa. Aquele que fez... Par com a Olivia Newton-John. Não é o nome dele? John Cal. Tem um filme, tá? Mas eu acho que não é da plataforma, não. Vocês devem achar de tudo se chama A Qualquer Preço. É um filme que retrata o custo de um processo judicial nos Estados Unidos. Certo? Recomendo. É um filme muito bom. Então, vamos lá, gente. O nosso sistema, desde a Constituição, ele pensou em dar acesso aos ricos suficientes. Vocês falaram aí. Defensoria pública. O professor Jair Bolsonaroagara Então, pessoal, eu não sabia. Eu fiquei sabendo, há pouco tempo, quem este mudou. Até a Constituição e a Possabilita. É, eu wasco. A filha dela presentationsou. Eu estava trabalhando. A gente tem o que ele fez para mim. Ela estava quando eu cantando. Ela mesmo. O que, Marcia? Só a списчески pública? Em todas as cidades, você entende? Certo? Aí tem um problema que ela já levou para nós. Quem é o cativo? É o particular que é chamado pelo Estado para defender o ícone suficiente na região que não tem a defesoria pública ou quando a defesoria pública não dá conta. Mas quem é que paga esse advogado particular? Está. E ele consegue receber isso? Rapidamente? Não, não recebe. A gente tem dois problemas. O valor dos honorários do Estado não são os valores da tabela da OAB. São os advogados lá. Não promete. E o outro problema? É receber o Estado. O advogado pode ligar? Pode, ele tem que ser convidado. É isso? Tem advogado que aceita? O que ele faz? Ele vai trabalhando, ele vai trabalhando de graça, termina o processo, os juízes nomeiam os honorários, dá uma certidão para ele, com essa certidão ele entra na justiça com o Estado e fica na filha da receita. Não, mas sabe? Esse valor é atualizado. Esse é o grande problema que a gente tem, né? Então, o advogado particular, ele é chamado para resolver um problema do Estado, porque lá tinha que ter defesoria pública, não entende? O que mais tem, né? O que mais, pessoal? Eu tenho só essas duas maneiras de dar acesso à justiça, aos inconsuficientes? O que mais eu tenho aqui? Não são só esses dois caminhos. Não, é verdade, é um outro mês que a gente tem que fazer para o advogado, né? É. A gente está falando de acessar a justiça, dos inconsuficientes, né? Das pessoas que não têm condição de pagar, de pagar o advogado. Acho que o nome dele é a pessoa se autodependendo. Como é que é o nome disso? Ah, o nome é você. Mas ela falou para o depósito da Constituição. Não, não, não. Ah, o que é? Não, não. O pessoal não pode entrar na justiça do trabalho sem advogado? Pode. O pessoal não pode entrar na justiça do trabalho sem advogado? Pode. A gente não é isso? Just-postulante. Se alguém fala assim, eu não vou ver. Irmã, o que é o just-postulante? A pessoa pode entrar sem advogado. É um outro mecanismo previsto na Constituição que impactou o nosso processo. Aula de hoje. Sérgio, quer dizer que eu possa entrar na justiça do trabalho, quanto uma empresa sem advogado? Pode. É, mas aí é uma exceção, é outra coisa, né? Estou falando mais certo. Aí imagina você entrar no desastre especial também, quanto uma empresa de telefonia, né? Quanto um banco. Você pode entrar sem advogado. Por que que existe isso no nosso sistema? Pra aprender esse acesso aqui aos ítons suficientes. Tem mais, gente? Tem mais. Que afeta vocês aqui. Que afeta a faculdade de Direito, como é que chama? São os escritórios jurídicos, chamados de MPJ. Todo final de ano da faculdade, os dois últimos anos, os alunos do curso de Direito, eles têm uma matéria chamada de estágio supervisionado, em que a faculdade faz um convênio com o judiciário para poder ajudar a defensoria pública. Então, tem casos do fórum, que são enviados para a faculdade, e o professor junto com os alunos, dão assistência às pessoas vulneráveis. Nós temos o escritório nosso aqui, ele fica lá, do lado do restaurante 23, perto de São Bótamo, para você passar de carro de moto, você vai ver ele lá no fundo. Beleza? Lá para o final do ano, tá? A primeira turma, né? A gente tem o que vai chegar lá. Toda a faculdade tem isso. Toda a faculdade. Sempre o final do ano, certo? Terão atendimentos nos escritórios, a partir de cálculos, no escritório modelo da faculdade. O que é MPJ? Núcleo de prática jurídica. Todo cidadão é atendido aqui? Não. Quem é atendido aqui? Os impostos do sério. Então, é uma outra porta para poder dar acesso à justiça aos necessitados. O que mais que eu tenho, gente? Eu tenho a famosa lei 1060, barra 50. Olha o ano dessa lei. Para quem está acompanhando a postilha, eu não tenho a atenção aqui lá. A lei que é essa, não sabe? Essa é a lei que confere os benefícios da justiça gratuita. Então, a pessoa pode procurar um advogado particular. E dentro do processo, se ela der uma declaração e provar que ela é uma pessoa hipossuficiente, ela não paga nada das despesas. O processo todo é 0,800. Mesmo com a impunidade particular. Não é tomado? Ou ele recebe do vencedor, ou ele negocia ou conta os nomorados com ela. A justiça gratuita é uma justiça dessa lei que dá isenção das despesas do processo. Não dos nomorados. Se ela procurar um advogado particular, ela faz com ele um contrato de nomorados. E ele vai pagar nada, ele vai receber ele mesmo. Mas se ela entrar na justiça e invocar essa legislação, comprovar que ela é hipossuficiente, o processo todo vai correr 0,800. Não paga nada para o Estado. Ela negocia só com o advogado. O probômetro aqui, no dativo. Você joga o probômetro aqui. Porque o Estado do Jovem fala do probômetro, mas ele não autoriza. O probômetro é que ela é capuz. Sim, o probômetro seria aquele gracioso. Você faz uma boa ação e não recebe nada. Beleza? O Estatuto do Jovem também não legitima muito não, mas que a gente faz. Tranquilo isso aqui, pessoal? Então, percebam que a gente tem um sistema de acesso à justiça dos hipossuficientes. Professoria Pública, Dativo, Justo Postulante, MPJ e a Lei 1060, barra 50. Nossa Constituição é de 88. O Código de Processo de 2015, e a gente tem uma lei da década de 50 até hoje. Inclusive a Lei de Alimentos. Quando a criança vai pedir alimentos na justiça, propõe depois a LA. A Lei de Alimentos é da década de 60, vai até hoje. Certo? Então, quer dizer que é uma lei que está cumprindo seus objetivos. É, tipo assim, a gente pensar, nossa, a Constituição é de 88, revogou a lei? Não, não. A lei está com a Constituição de Frentes, deixa ela ali. Não é incompatível com a Constituição. Deixa ela ali. Já temos. E eu tenho outros instrumentos, pessoal, só para destacar antes do nosso intervalo. Certo? O Ministério Público. Ele também pode entrar em normas dos ricos suficientes. Ele pode. Pode entrar. Você já ouviu falar. Ação civil pública. A CET. Ele pode entrar. Não tem nenhum problema. Não é só a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, ela existe mais para esse acesso aos necessitados. O Ministério Público tem outras funções. Mas dentro das suas funções é tutelar o direito dos ricos suficientes. E tem pouco ou tem muito no nosso sistema? Tem muito, né? Nosso sistema viveu das desigualdades. Então, a gente não pode pensar numa ideia de 88, uma ideia de amplo acesso à justiça, deixar os necessitados para a cobre. Não posso ter essa barreira da necessidade ou da desigualdade como um investido de acessar uma justiça, que é um direito fundamental, constitucional, e eu não posso ter essas barreiras. Beleza? Mas ainda tem muita gente com esse empreendimento. Eu não tenho condição de pagar advogado, eu não vou entrar na justiça. Certo. Muita gente me agradece. Isso, cara. É uma questão de informação, uma questão de... Na faculdade, a gente vai passar isso aí para vocês. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá bom o nosso intervalinho? Vamos lá? Vamos lá pro café? Vamos lá pro café? Tá bom o nosso intervalinho. Tá bom o nosso intervalinho. Também é um exemplo de... Um postulante é que saiba mais no processo legal, né? Cada pessoa que não pode fazer sem advogado. Um postulante é que saiba mais no processo legal, né? Um postulante é que saiba mais no processo legal. Opa! Boa! Obrigado. 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 Eu tenho que fazer o trabalho, eu divulgo sete formas, aí eu tenho um monte de tempo, aí eu tenho que depois eu pego, o último verbo eu tenho, a nossa mudança, é que eu não viajo aí na sua terra, é que eu tenho que fazer. Muito obrigado. 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 氓 do nosso estudo, não só do nosso estudo, mas para todo o estudo do direito processual civil. Lembra disso? Eu falei do direito processual civil. É o ramo do direito, certo? Então, dentro do direito, você tem vários ramos. E nós temos o direito processual civil. É o ramo nosso. Dentro do direito processual civil, nós encontramos a nossa matéria, DGP. Beleza? Então, esse livro é um clássico do direito processual civil. Tá bom? Ele fala muito sobre o acesso à justiça dos vulneráveis. Ele fala dos direitos coletivos, ele fala da qualidade da justiça. Isso. Tá bom? Então, aqueles que conseguirem esse livro aí, né? Compartilhar com os amigos aí. Vamos lá. Vou citar uma doutrina para vocês aí. Vamos lá, tá? Para fechar a primeira parte da aula, vou citar aí. Vamos lá. É bem pequeno. É bem pequeno. Aliás, as normas, as normas, as normas dispostas, as normas dispostas. As normas dispostas na Constituição Federal. As normas dispostas na Constituição Federal. Constitui o ponto de partida do trabalho do processualista. Constitui o ponto de partida do trabalho do processualista. Ponto final. Fecha aspas. Tem o nome do professor aqui no quadro, ó. José Miguel Garcia Medina. Beleza? A gente dá uma referência, né? É uma referência da doutrina. Irmã, a gente tem material aí de graça na internet, tá bom? Tem um código comparado que ele divulgou na internet, em PDF, de graça, tá? Professor Medina. José Miguel Garcia Medina. E, na verdade, tá confirmando aquilo que nós falamos hoje. O ponto de partida daquele que participa do processo é a Constituição. Ok? Nós temos que ter clientes sempre que a relação processual, ela começa com o autor. Nós vamos ver só o autor. Eu tenho o juiz, eu tenho o réu, e eu tenho os sujeitos processuais. Beleza? Eu não tenho processo apenas autor, réu e juiz. Eu tenho o universo de sujeitos. Exemplo. Penícola de sujeitos. Oficial de sujeitos. Testemunha. Curador. Certo? Conciliador. Então, eu tenho um universo muito grande, tá? Todos esses fazem parte desse universo. Então, a minha relação processual, gente, ela não é mais triangular. Autor, juiz e réu. Eu tenho uma relação processual muito mais ampla, que hoje é chamada de angular. Uma presença grande, né? De vários personagens. Tá bom? Acho que é importante a gente ter essa ideia. Sérgio, significa dizer, então, que todos têm os mesmos direitos e defeitos? Sim. Se o réu tem 15 dias para se defender, prazo de defesa, um perito tem 30 dias para fazer a delícia. Todos têm direitos. Todos têm. Beleza? Todos eles são sujeitos às ideias da Constituição. Beleza? Ah, o advogado, né? A parte agiu sob a má fé. Ela pode ser multada? Pode. Como também um perito. Como também uma testemunha. Como também um oficial de justiça. Podem ser punidos. Com a fé. Não as ideias de moralidade, né? Providade, misura, direitos perfeitos, nós aplicamos pra todos. Os envolvidos no processo. Tranquilos? O perito tá demorando pra dar a resposta da perícia. Pedir a saída dele do processo. Pedir a punição dele. Pedir a luta dele. Pedir pra nunca mais a gente chamar ele. Se a gente faz pra eles, pode. Quem faz? Beleza? Pessoal do terceiro aí, preenchendo os outros da velha? Certinho? Tranquilos? Vamos lá. Turma, o que eu queria deixar pra vocês? Vamos prestar atenção aqui, mas é bem simples, tá? Lá na apostila de vocês, que tá no água, nós temos uma apostila A oficial no nosso curso, existe uma situação, um problema, que é o chamado de case, né? O nosso curso trabalha muito com os cases. São os estudos de caso. Então, pra quem tá acompanhando a apostila, toda unidade, todo capítulo, começa com o caso, aquele assunto do caso é objeto da unidade, e no final da unidade é a resposta. Tá vendo? Então, o que que eu tô propondo pra vocês, tá? Pra dar uma leitura, nessa situação, um problema da apostila, que vai falar do assunto de hoje, que vai falar da justiça gratuita. Certo? Da pessoa ter vários direitos, e da pessoa não ter condição de pagar e demogar. Então, a gente tem um caso desse lá na apostila. Bom, então fica pra análise. E aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente repercute em sala de aula. Para a próxima semana, pessoal, eu queria que vocês pesquisassem, ó. Pan-principiologia. Certo? Pan-principiologia. Não tem a nossa apostila, viu? Esse assunto. É que fazer uma pesquisa fora da apostila. Tá bem? Nós vamos começar a trabalhar princípios homossexuais. E a gente precisa entender esse fenômeno. Um fenômeno bem polêmico do nosso sistema. Pan-principiologia. Tranquilo? Tá? Existem os livros aí que eu tiquei a vocês. Tem o material que eu já enviei no AVA, né? Existem os livros aqui da biblioteca física, da biblioteca eletrônica. Lá no Conjur, que é um site que a gente tem. Nós temos esse assunto lá. No Conjur, lá no Ligalhas, que é outro site que eu gosto muito, acho bem completo. Lá no Jus Brasil. Então, nós temos alguns sites aí. O material muito bom da nossa matéria. Certo? Tem muita gente boa lá, colocando artigos bem caprichados. Pan-principiologia. É a mesma coisa. Isso. Que é a tendência, né? Pan-principiologia, isso é a tendência. Da pan-principiologia, né? O sub-fixiologia está relacionado a estudo, a ciência, né? Tranquilos? Vamos lá. Próxima aula. Turma, eu havia deixado aqui para vocês, ó, um ponto de reflexão para a aula de hoje. Tá certo? Para a gente encerrar esse assunto, né? E, não sei se fizeram, acho que sim. O artigo terceiro do CPC, ele vai dizer que nós temos outros métodos, certo? Além da conciliação, além da mediação, além da arbitragem. E aí eu deixei na aula passada, gente. Pesquise outros exemplos práticos da gente tentar compreender a agilidade para reprimir esse fenômeno gigante do nosso sistema da judicialização. Vocês sabiam o que é um prêmio no Brasil para esses projetos? Pesquisem depois que nós temos um prêmio chamado Inovare, que é um prêmio lá para o CNJ. Nossa pessoa, qualquer pessoa, sozinha, com advogado, qualquer pessoa, se ela tem uma ideia bacana para melhorar a justiça brasileira e ela encaminha lá para o CNJ, e se for aprovada a ideia dela, ela recebe esse prêmio chamado Inovare. Legal. Existem adultos, existem fatais, são cunhados, vai nas ilhas, recebe diploma, enfim, bem legal. Tá, eu acredito para vocês. Beleza? Quem sabe, né? Não é isso? Todo mundo lá, recebendo o prêmio? Gostei que vem, vão cansar. Mas em termos práticos, né, pessoal? Outros métricos, alguém precisou? Alguém pensou em algo? Como que a gente pode tentar frear essa judicialização? Tentar melhorar, né? Tentar amenizar, tentar reverter esse quadro. Já passei a vocês objetivamente algumas estatísticas que o nosso poder judiciário deve ficar um dos mais grandes do mundo, a despesa é gigante, temos poucos juízes, uma média de cinco anos aí do processo, não é isso? Então a gente tem que pensar, o momento de pensar esses fenômenos é importante que a gente pode fazer a nossa parte. É na academia. Alguém fez? Alguém precisou? Alguém tem uma ideia? Quem quer começar? Alguém? Alguém vai participar aqui? Alguém pesquisou? Meu, assim como as empresas contratam pessoas de terceiras para digitalizar bastante coisa, eu acho que se a justiça também contratasse determinadas empresas para fazerem... Seria a terceirização. Isso. Para poder... A operação velha, vamos colocando aqui no quadro. Digitalizar, muito processo, não estaria aquele acúmulo também. Eu acho que seria mais rápido. Tá, mas o que essa ideia de terceirização poderia evitar terceirização? Por exemplo, alguns tipos de processo que não sejam assim, casos de conflito de ônibus, processo pequeno, por exemplo, o cara pulou lá e roubou sua bicicleta, querendo ou não, vai ter um processo, não é? esse tipo de crime, entendeu? Poderia ser resolvido não numa... Não na justiça. Não na justiça, mas, por exemplo, uma empresa especializada sem custos para vítima, para mesmo pelo governo... Seria ideia da arbitragem, né? Seria ideia de arbitragem, fora da justiça. Só que não tão cara quanto a arbitragem, entendeu? Seria uma arbitragem mais acessível. mais amplo. Porque o que acontece, não ia ter, por exemplo, qual é a inscrição de alimentos? Eu acho que também podia ser resolvido num cartório, entendeu? Vamos lá, ela só tá a mão aqui, vamos lá. Eu fiz um curso fazendo um exame, mas a polícia do Sao de São Paulo do jornal, existiu um processo que na hora da decisão do funcionário que ele assinava com os funcionários devido a muitos processos da lei do Saquim, existiu uma área jurídica, eu vou até não me sobrenegar, conversava com os funcionários e falava, olha, se isso não usou se você não usou novamente, você acha que você deixou que receber o dinheiro, se tem alguma informação, e aí eles ajudavam e eles faziam uma área jurídica se eles iam pagar isso ou não. Mas hoje não tem esse status. Mas qual seria o nome disso que você chegou a pesquisar? Não, na verdade seria uma entrevista de uma... Na verdade, isso existe na série T, a chamada comissão de conciliação prévia. Isso existe, e o governo já fez, não é? Só vê se a gente se achou, não é? Sei lá, vamos lá. Eu tive que eu li sobre a meta online de uma organização de todas as dirigências, toda a gente manda online que é escuro-atratista, que eu falo é tudo virtual. Exatamente. A gente tem que ter em mente o seguinte, o questionamento aqui é evitar a criação do processo. Entendeu? A gente precisa fazer na sociedade para evitar. Ela deu uma matina boa, o colega aqui também falou de uma arbitragem mais acessível, mais ampla, a comissão de conciliação prévia já existe na série B, tá? Um pouco a aplicabilidade no dia a dia existe, né? Então, às vezes, é cultura, a gente vai ficar aqui e já tem. Nós falamos que existe, né? Mas a ideia sua é pegar isso e fazer um cartório. É, na verdade, em 2018, ela chegou a entrar mesmo na tabela de movimentos e de menos as altas suspensas, que ainda não acharam o mecanismo para o que que vai entrar. Para fazer um cartório. Para fazer um cartório. Para fazer uma especialização, né? Das partes que você... Seria interessante, ó, que é o artigo que eu vi para vocês, é isso? Desjudicialização? Desjudicialização. É isso, ó. É um artigo bem legal lá, hein? Desjudicialização. Desjudicialização. Tem ideia do cartório, né? Vamos colocar aqui, ó. O extrajudicial. Ela chegou a entrar e sair, sabe? Mas a gente tem que nem chegar ao ativar. Vamos lá. O próprio delegado não poderia resolver isso aí? O próprio delegado é a questão criminal, que é mais complicado, né? Ele precisaria pegar isso do ponto de vista civil. talvez não teria participação do delegado em questões civis, né? Nós temos que pegar a nossa ideia e jogar para a questão civil. Entendeu? Lá na questão penal, você tem uma participação mais ativa do delegado. Posso pegar essa ideia sua e jogar para a polícia militar. Quando você tem um acidente de trânsito, não é isso? Não poderia também, claro, né? A polícia militar ter essa funcionalidade, essa estrutura, essa carreira, né? Essa capacidade de realizar audiências dentro dos conselhos de segurança, os famosos concepes. Conselho de segurança, né? Com o militar. Como em alguns lugares, eu já pesquisei que alguns acidentes de trânsito, lá no Redes, colocava, já marcava audiência, já ia para esse concep, realizar bem a qualidade militar. O acordo lá dentro vale de maravilha. Não precisaria para a justiça. Só que, é claro, precisa de uma estrutura, né? A relação militar, precisa de orçamento, precisa do treinamento para o salmo militar. Mas tem muita coisa que já foi feita no território, que já foi mandada, assim, já autorizada no território. Só que o problema é o valor, por exemplo. quando vai fazer aquela, aquele escritura de matrimônio, que tem quase os mesmos direitos de tratamento, e até entra totalmente no cartório. Até para você fazer essa preparação, aquela escritura de matrimônio, é feito no cartório. Só as faixas, né? É, o novo, o povo deve olhar as faixas, entendeu? Por exemplo, se você vai fazer uma semana só de cartório, ela fica muito mais fácil como se for fazer a nossa geração no fórum que tem no juiz, entendeu? É, os emolumentos, né? É uma ideia de acesso também. uma negociação propõe, então. Propõe, o contributo comercial do Sejus. Sejus, nós falamos, né? Sejus, o colega falou no programa do online, mas que é boa, e, 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 são as câmaras online, né, virtuais, né? Legal. Ó, o colega pesquisou uma história pra nós. A questão do Sejus, ó que interessante, existe um provimento do CNJ. O que é o Sejus? É o centro de conciliação dentro do judiciário. Então, você tem que ter esse centro dentro de cada comarca, né? Mas isso depende de tribunal para tribunal. Por exemplo, tem Minas, não tem São Paulo. O tribunal que mais tem demanda na justiça é São Paulo. Entendeu? Então, assim, ideias já são planejadas. Falta essa questão de praticidade. Sérgio, nós temos os Sejus aqui do Banu, do Banu, do Mar, do Minas Gerais? Nós temos. Mas, às vezes, o servidor não é o servidor capacitado com aptidão para conciliar e para mediar. É um servidor de desvio em função. O que mais, pessoal? A pouco, isso aqui, esse enrola, né? Pode falar. para não ser o centro, lá, a gente vê isso, e às vezes a pessoa não tem nem como devagar o processo. Obrigada, não tem muito legal o processo da frente, a pessoa quer que tem que ter de casa. E aí, depois, assim, na hora da noite a gente poderia esterecer a pessoa que a gente não pode falar do que é que não é a norma. Porque você teria muito tempo da linha para já falar ali, mas eu quero ver a linha entre eles. vamos pegar aí, ó, não, é uma ideia legal, enquete policial, vamos colocar aqui, o empeito. Enquete policial ou o TCO, né? TCO, só para a diferença de um no outro. O TCO, ele vai produzir as especial, são as inflações de menor potencial ofensivo. TCO, enquete policial para crimes de um outro envergador penalti. Enfim, acidente de trânsito, você pode ter consequências administrativas, perda da perteira, papapá, papapá, consequências penárias, né, do CTP, e também consequências civilização e orientação pelos danos a partir do acidente. Talvez, pegando o que o colega falou, automaticamente um acidente de trânsito um pouco mais severo, mais grave, que vai gerar uma ação de idealização lá no círculo. Poderia, talvez, nesse ambiente crucial, até na hora. Sim. Poderia. Poderia, né? Então, é... Bom pra cá, né? É só... Porque a vítima foi lá e o carisma tá querendo, a... no geral tá propondo, mas você não pode fazer a linha administrativa, tem que mandar por fora, porque você não pode. É, aí precisa de uma mudança estrutural muito grande do sistema, né? Por exemplo, existe uma briga se o Ministério Público ele tem poderes investigatórios, né, que não se anteceder. Então, tem uma voada, uma voada da Polícia Civil que não aceita essa intervenção do MP. Ele tem uma voada do MP que entende que o Ministério Público pode propor os direitos que estavam assim. Uma questão estrutural, uma questão estrutural. Mas quem aí pode colocar aqui, pessoal? A gente não pode colocar o AB aqui no meio? Sim ou não? Sim. Não é o AB, cadê qualquer nome de direito de debate? As faculdades de direito, né? Só um minutinho, tá? E as faculdades de direito, gente? Então, o que eu quero dizer é o AB? Então, é a redução, né, de todas as ordens. Não posso apontar um problema de falta de estrutura, de problema de direito, não é isso? A lei tá aí, né? Então, acho que falta uma questão pra gente montar um compromisso social de aplicar esses outros métodos. Não é isso? A ideia de jogar no cartório é uma ideia interessante. Agora, tem essa questão do custo. Tem a questão de... ... 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 Aí você tem que ir na prefeitura, aí na prefeitura tem que provar que você, aí depois você tem que ir na polícia, mas a pessoa não prefere pagar quando está passando com essas coisas. Turma, olha um exemplo grande aí da prejudicialização, que é o artigo que eu me dei com vocês. O uso campeão é uma ação antiga do nosso sistema, os penados de direitos humanos, né? O uso campeão é se apropriar pelo uso, o uso campeão. É um procedimento complexo, cheio de detalhes, burocrático, com os documentos obrigatórios, é um levantamento planilégico da área que você quer ser dono, você já tem a posse. E esse levantamento é um engenheiro credenciado, adentrado, de paz. Então é um procedimento altamente complexo, não é verdade, o Ministério Público tem que atuar nele. Aqui ó, na ação diz o campeão, obrigatoriamente eu tenho que ter a participação de um promotor de justiça. Ainda que eu não tenha menor, ainda que eu não tenha incapaz, o procedimento diz que na ação diz o campeão, o promotor de justiça aí participa com o fiscal da lei. E o que ele fez o nosso CPC? Diz que pode fazer o campeão cartório. Então foi uma grande mensagem para a sociedade brasileira, de retear o procedimento altamente caro e complexo do sistema judicial e jogar no cartório. Me parece que é uma polêmica, quem cartório faz, quem cartório não faz, enfim. Então, aí a gente mostra também que tem essa luta, só sempre com a ordem judicial, né? Então assim, é um contrato. O que mais, gente? O que mais, gente? Eu acho que seria uma bolsa do sistema judiciário, ao ser identificado o processo, não tem isso que não colocar de outras partes, se eles conseguissem entrar, conseguir sua cor entre eles. E se eles conseguissem entrar, se eles conseguissem entrar, se eles conseguissem entrar, se eles conseguissem entrar na justiça. A própria justiça é reprimir o trabalho de outras partes. Seria uma maneira de prêmio para produtividade, né? É boa. É boa. É isso? Turma, quando a gente vai para o direito comparado, isso que você falou, a gente já aplica um cenário. Lá na, por exemplo, aposentadoria lá nos Estados Unidos. É muito comum no Brasil, um cidadão que aposentadoria e continua trabalhando. E aí ele continua trabalhando e continua recolhendo. E aqui recolhimento não reverte para ele, porque é obrigatório. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele pode continuar trabalhando. Mas se ele continua trabalhando e recolhendo, depois que ele deixa de trabalhar, o sistema devolve aquela função para ele. Não se atropie. E dependendo de como a aposentadoria é pedida pela empresa, aí a empresa tem benefício fiscal. Entendeu? Então, se o funcionário dela, olha a lógica, se o funcionário dela aposenta e sai e não continua a trabalhar, ela ganha incentivo fiscal. Mas se ele continua a trabalhar, ela não ganha incentivo fiscal. Qual é a lógica disso? Porque o cara que está aposentado, ele tem que sair do mercado de trabalho para dar nada com a ordem. Mas tem a lógica da lei também, professor, que é para dar trabalho para quem já é aposentado, tá vendo? A nossa lei, ela mesmo tem, porque ela dá o incentivo para o seu alcançado, ela dá o incentivo para o... Ah, não, mas o aposentado tem que trabalhar, entendeu? O governo não consegue comprar médicos. Então, a própria lei, ela entra em conflito. Tem uma questão de comportamento, né? Pelo menos, também passa muito pelos advogados, não é isso? Se você está ouvindo, eu já vejo muito assim, ó. Advogado especialista em prevenciar, advogado especialista em LGTB, advogado especialista em ambiental, e os advogados especialistas em conciliação, vendiação e arbitragem, alguém vê? Não. Não, 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 não. Eu já vi a família. Olha aqui, a família. Eu já vi a família, meu amor, né? Eu já vi a família, 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 eu já vi a família. Quando vai chegar, vocês vão formar aí. E mais, gente? Vamos lá, quem mais? O pessoal vai ter o período aí. Ter o período, a minha turma aí. Vamos lá, perguntamos quietos. Só os três colegas aqui que estão lá. A ninguém? Valeu, não. Valeu, não. Como é que a gente diminui a quantidade de processos antigos? Na minha opinião, deveria haver uma espécie, na mesma forma que acontece, para poder exercer a advocacia. Só que em vez de autorizar o advogado, eu autorizar as coisas das pequenas causas. Uma coisa semelhante que o A-B. Semelhante que o A-B, mas não. O âmbito da advocacia, se vai exercer as pequenas causas. E uma outra atribuição dentro da advocacia para essa finalidade. Certo. As pessoas estudaram, comparam e passaram muito pronto. Teriam menos gastos, receberiam o processo resolvido. Não, não tem. E seria pela produtividade, o processo resolvido. E receberia menos por isso. Interessante. Interessante. Uma ideia que a gente não pensou. Olha só, pessoal. Vamos lá. Nós falamos aqui que a arbitragem só resolve direitos disponíveis. Não é isso? Eu posso levar um problema de alimentos lá na arbitragem? Não posso. Eu não estou aí. Por que a gente tem esse creio na arbitragem? Sabe o que a gente leva para a arbitragem hoje? Aposentadoria. O que eu levo para a arbitragem hoje? Direitos trabalhistas. Tem empresa que faz a decisão trabalhista dentro da arbitragem. Tem pós mais, não pode menos. Pós. Verbo atrapalhista, natureza, salarial, verbo alimentar. Hoje você faz a decisão trabalhista dentro da arbitragem. Hoje o aposentado, seja aposentado ou seja pensionista, ele pode levar isso para o tribunal perfeitado. O STJ entende que o benefício pertenciário é disponível. A pessoa pode desistir para o aposentadoria da sua agência. A pessoa pode renunciar para o alentamento dela. Quando você entra no site da INSS, que é um serviço lá para desistir. Por conta disso. É disponível. É um benefício disponível. Se é disponível, disponível. Eu não quero mais ficar apresentado. Só que qual é o problema? Se eu já sou apresentado, se eu já recebi do sistema, se eu quero cancelar, aquilo que eu recebi, eu tenho que fazer o quê? O que é o que é? O que é o que é? Mas isso não afasta a natureza. agora tem uma outra questão de você dar entrada para fazer o dinheiro demorou alguns meses tem uma resposta você está aposentado aí você não vai para receber enquanto você não for sacar o dinheiro você pode devolver isso é possível inclusive na cartinha que é escrito se você sacar o dinheiro você tem que devolver mas até promover o saque a pessoa pode decidir se ela quer um novo avançado às vezes o valor não é o valor que ela espera não, mas se não for no tempo se você tiver um ano não, qualquer tempo pode assistir por aí mas ela tem que devolver um ano agora, por que eu estou colocando isso, pessoal? porque a arbitragem traz outras ideias, né? olha só benefício prevenciado um dinheiro que é pago, né? como sistema público pelo MSS que é uma órgão pública que é contribuição convertida a um fundo que é da sociedade direito trabalhista direito social direito fundamental eu posso negociar a arbitragem então o que que outros direitos eu não posso, né? então a gente poderia ampliar esse leque agora a gente vai falar que a gente falou o custo é alto da arbitragem vamos procurar no sul de Minas vamos procurar o nome de arbitragem mais certo a gente tem a gente já tem você vai achar lá pra cima a gente fora o perdão vai achar que são desastros né? eu acho que é um leque de muitos problemas pra gente tentar evitar esse grande acesso para a justiça alguém tem alguma ideia? do que? do que? do que? não, eu não entendi isso é bem comercial, né? mas tem uma questão disso, né? com certeza não é a questão que você não tem isso é com certeza não é a questão que você não tem eu acho que é isso, né? eu acho que passa pelo estilo jurídico ao AB passa pela cultura da sociedade passa por uma sociedade que tem que entender mais dos seus direitos né? exercer mais dos seus direitos e às vezes a gente critica muito somente o judiciário que não funciona que é bem o mercado ele é tudo do que é a nossa sociedade não é isso? há um tempo atrás Paraguai olha o tamanho do Paraguai Paraguai os parlamentares aprovaram a reeleição o que fez a sociedade a sociedade conscientizar os seus direitos olha e eles aprovaram nós do Paraguai não aceitamos eles foram lá no Congresso fecharam o Congresso a gente não quer a reeleição aqui e aí recuaram não tem mais a reeleição lá no Paraguai isso com cientização pública eu estava discutindo com os professores no intervalo a gente se aproxima das eleições as eleições é o ápice da democracia é isso é o ápice mas as pessoas hoje não tem a confiança política a segurança política crédito político se você perguntar a eleição desse ano você vai notar em quem? as pessoas não sabem porque deixou o terceiro importante da nossa sociedade e pensando assim a gente põe qualquer um torna a representação democrática frágil projetos importantes não saem e essa deficiência de um poder outro poder é chamado aí quando outro poder é chamado para trabalhar na falha de um outro poder a gente diz que é um poder ativista você montar uma bola de neve para todos valeu tá bom hoje valeu tchau 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 Obrigado. Obrigado. Não lembro. Oi, por favor. Não há dicas? Não, mas eu vou fazer um roteiro. É, eu vou fazer um roteiro. Não, mas eu vou fazer um roteiro. Falou. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tudo bem, amigo? Obrigado pelo retorno. Que pena, hein? O menino está com o pé frio. Eu vou ver para o meu esposo, tá bom? Eu vou ver para o meu esposo e eu vou te dar o retorno aí. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.